Salve Nerds e Geeks! Hoje falaremos sobre o filme Vingadores Guerra Infinita. Eu sou o Thiago Moura e você está no canal Papo Nerd. E já deixo avisado que se quiser acompanhar a gente, só se inscrever aí e seguir também as nossas redes sociais. Está tudo aqui na descrição. E deixando aqui bem claro que se você não assistiu o filme ainda, esse vídeo pode ser prejudicial à sua experiência. Ou se quiser também assistir por sua conta e risco. Vingadores Guerra Infinita já está entre nós, exatamente. Esse foi o trabalho produzido pela Marvel Studios dentro de 10 anos. desde o Homem de Ferro, lá em 2008, aquele primeiro filme. E foi culminar tudo, direta ou indiretamente, agora aí, nesse Vingadores Guerra Infinita. E o filme poderia até se chamar Thanos Guerra Infinita. Que eu diria que é o mais esperado aí, desde o Vingadores, né? Primeiro Vingadores, em 2012, onde reuniu a primeira super equipe de heróis dentro do universo cinematográfico da Marvel. Isso aí, é verdade. O filme tem muito desse vilão aí. Mostra muito do Thanos. Mostra um desenvolvimento aí um pouco mais completo. Até então, a gente tinha visto muito pouco em cenas pós-créditos e também nos filmes dos Guardiões, né? Umas pinceladas assim. Realmente, esse filme é o filme do Thanos, onde ele tem muito mais tempo de tela que qualquer outro Vingador. Sobre os heróis, são aqueles que a gente já conhece e já está familiarizado. Homem de Ferro, Homem-Aranha, Doutor Strang, Hulk, Viúva Negra, Capitão América, Pantera Negra, Thor. Guardiões da Galáxia. Toda essa galera aí nesse shake aí, tudo misturado aí pra combater Thanos. Eu achei muito bacana, né? Muito legal aí esse upgrade que os heróis tiveram, né? A armadura do Homem de Ferro, por exemplo, agora nanotecnologia, né? Controlada lá pelo... Que porra é aquela que tem feito lá? Não sei. Não tem problema, a gente sabe que aquilo ali é o que alimenta, então, a armadura dele. E ela está num nível top, né? Onde ele pode controlar simplesmente com pensamento. O Doutor Estranho também, eu achei que os poderes dele se envolveram muito, né? Gostei muito de ver as partes de combate envolvendo toda a habilidade mística dele nas lutas. E teve o Homem-Aranha. Teve o Homem-Aranha, sim. A armadura do Aranha de Ferro. Ver aquela armadura e ver esse upgrade aí também, né? Que o herói teve. Muito bacana, gostei demais. Muito legal ver essa interação aí entre todos esses heróis aí, né? Tanto o confronto lá no Planeta Titã, quanto em Wakanda. De todos os heróis interagindo, toda essa galera lutando juntas. Os irmãos Anthony e Joey Russo trouxeram um filme realmente que quase beira a excelência. Exatamente. Um filme muito bom. Eu acho que ele pode, sim, surpreender, né? Assim como a minha experiência foi surpreendente. Foi um filme que não quebrou as minhas expectativas. E ao final do filme eu saí com aquele sentimento, assim, de quero mais, né? Eu podia assistir uma outra sessão ali de boa. A história é aquela que já sabemos e que já vem sendo trabalhada. O Thanos querendo reunir as Joias do Infinito com a sua motivação, que eu acreditava que seria alguma coisa relacionada com a morte. Talvez com a vilã Hela de Thor Ragnarok. Mas foi muito interessante essa jogada deles não terem colocado a motivação do Thanos justamente para um desejo pessoal de conquistar a morte. Ficou a par de outra questão, né? Que seria aí o desejo dele de meio que equilibrar, né? Purificar o universo aí, destruindo a metade, né? Ah, isso aqui não tá legal não. Vamos destruir aqui metade. Quem foi, foi. Quem ficou, ficou. Além da história ter muita ação, o ritmo dela, assim, é bem cadenciado, né? Ele vai te elevando aos poucos. E eu diria também que quase não sobra espaço para que você respire. Em quase três horas de filme, em que você não tem espaço para poder relaxar, né? Isso é muito bom e é também admirável que com inúmeras teorias de fãs, né? Tudo que a gente já tinha visto aí dentro de trailers e tudo que já foi apresentado nos outros filmes, acredito que ninguém desconfiou que a joia da alma seria entregue, assim, dessa forma, não é? Porém, é muito bem explicada onde ela está. Isso aí, como já foi falado aqui antes, né? O caveira vermelha estava vivo. Isso aí. O Tesseract acabou mandando ele para dormir. Meio que deu uma missão para ele, né? Como uma forma de punição. Deixou ele lá, isolado naquele local lá. Para que ele funcionasse, então, como um guia ali, né? Para que fosse atrás da joia da alma. Impressionante como eles conseguiram fazer isso, escondendo esse tempo todo nessas informações. E passando também, através dos trailers, imagens que enganaram muito bem a gente. E o tempo de tela, galera? Como já era esperado, né? Ficaria muito difícil você dar um tempo de tela justo para todos os heróis ali. No entanto, a gente sabe que não tem como fazê-los. Achei também que, por conta disso, eles conseguiram, por meio dos diálogos, né? Resolver muito rápido as situações, assim, de uma forma bem direta. Isso foi muito positivo. E a distribuição, né? Foi muito boa. Vimos que eles puderam reger aí, né? Com muito talento, né? Com muita eficácia. E, é claro, cada um com as suas motivações para poder ajudar. Para poder entrar nessa briga aí. Contra esse vilão que é o Thanos. Ele é um filme que pode ser um misto aí entre o épico, entre o alegre e também o dramático, não é? Ele tem o peso dele, o impacto que o filme causa. Exatamente. O Thanos consegue instalar os dedos. Já avisei que vai dar merda isso. Metade do universo se esvare. Literalmente se esvare. É. Eu avisei que ia ter spoiler lá no começo. Vimos aí alguns dos nossos heróis, então, virando aquela poeira, deixando de existir. No entanto, ainda fica uma esperança ainda para a cena pós-crédito. As cenas de ação sumam muito boas. Os combates são épicos. O combate em Wakanda, o desfecho final lá, muito bom. Aquela luta toda lá. Todos os heróis indo para o ataque. Todo o exército lá também de Wakanda. E depois, para ajudar, chegaram Thor, o Rock e o Groot. Que se juntaram à luta e o combate ficou mais épico. Afinal de contas, agora o Thor tem uma nova arma, né? Um machado agora. E aquilo ali realmente deu um gás para os heróis na hora da batalha. Sensacional. E o vilão Thanos é o vilão mais apelão que eu já vi. Mais ou menos, mais ou menos. Nesse filme, ele consegue então juntar todas as joias na manobra. Se tratando do arco do Thanos, o filme é bem fechado. Ele é completo. Ele consegue completar a missão dele ali. E no final, ele vai lá dar aquela descansada de boa lá. E agora? A única coisa que eu talvez não tenha gostado tanto foi a escolha dos heróis que morreram ao final do filme. Sei lá, né? Eu esperava um Homem de Ferro, talvez, no Capital América. Guerra Infinita foi aquele filme que teve começo, meio e fim. Porém, o fim ainda não é o final. Tá cor? O fim não é o final. O que nos levou a deduzir que no Vingadores 4 teremos aí, então, essa conclusão, né? Do que foi iniciado aí nesse filme. Lembrando também que, entre esse ato, teremos Homem-Formiga e a Vespa pra julho agora. Capitã Marvel em 2019. Acredito que tudo possa ser aí encaixado aí de uma forma muito boa pra explicar, né? Pra fechar tudo lá em Vingadores 4. Depois de uma renca de créditos você se aliviar, se extasiar ali com aquela cena aparece o símbolo da Capitã Marvel, cara. A Marvel, então, concluiu aí fechou esses 10 anos aí de trabalho de cinema de salto alto. Ou seja, ela fechou muito bem esse ciclo na Era dos Heróis. Foi bastante ousado o que ela fez aí no final. Algo que pode, talvez, mudar o universo Marvel pra sempre no cinema. Tá aí, então, Vingadores Guerra Infinita. Um puta filme aí, classificado aqui pelo Papo Nerd como muito bom. Quatro balõezinhos. Esse foi o vídeo, então, pessoal, aqui falando de Vingadores Guerra Infinita. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou do vídeo, já sabe, dá aquele like aí que ajuda muito. Deixa aí um comentário também sobre o que você achou do filme e sobre o que vai acontecer, então, aí depois dessa mudança aí, desse impacto que tivemos aí, né? No universo Marvel. Por hoje é só, então. Ok, forte abraço e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto